A CIDADE NO BRASIL 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 BASIL A CIDADE NO BRASIL 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 Estar bem longe, bem longe de você Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo, perderte, perderte depois Quero tenerte bem perto Mirar em teus olhos Desmonte a mim Pensa que talvez amanhã Ser bem longe, bem longe de você Bésame, bésame muito Como se fosse esta noite A última vez Bésame, bésame muito Que tenho medo, perderte, perderte depois Que tenho medo, perderte, perderte depois Que eu tenho com medo Pede-te-te-te-te Pede-te-te 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 Pede-te Pede-te-te 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 Pede-te-te